Tomara que a Júlia seja muito feliz com a escolha dela. Tomara que a Júlia seja muito feliz com a escolha dela. Tomara que a Júlia seja muito feliz com a escolha dela. Tomara que a Júlia seja muito feliz com a escolha dela. Tomara que a Júlia seja muito feliz com a escolha dela. Tomara que a Júlia seja muito feliz com a escolha dela. Tomara que a Júlia seja muito feliz com a escolha dela. Tomara que a Júlia seja muito feliz com a escolha dela. Tomara que a Júlia seja muito feliz com a escolha dela. A Júlia seja muito feliz com a escolha dela.